Música 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 Good morning everybody, bom dia pessoal Welcome to our English class Seja bem-vindo a nossa aula de inglês With me, comigo, teacher Eddie Hello everybody, hello students From the seventh grade, alunos do sétimo ano I'll be the moderator today Você é o moderador Everything that you say, I'll tell teacher Antonia Vou falar para a professora Antonia Bem pessoal, eu acho que vocês já estão com a apostila de vocês Corre lá, pega, que nós vamos usá-la na nossa aula E eu vou contar uma fofoca, Eddie Lembra do game que eu montei na aula passada? Sim Eu dei uma olhada lá no score do pessoal no final da aula Teve aluno que respondeu três vezes Olha só Sabe por que eu acho, eu tenho aí uma tese sobre isso Eu acho assim, respondeu a primeira vez, não teve um score legal Aí viu as respostas, pô, acertei duas Aí ele foi lá, viu as que ele errou Aí ele refez novamente, melhorou o score Aí na terceira vez ele deve ter falado Opa, errei mais uma, vou tentar fazer só para chegar no topo Ah, mas eu deixo, mas vamos fazer isso no Google Forms também Eu faço prova, e aí eu deixo lá para fazer E aí o pessoal refaz até acertar tudo, eu deixo Porque aí faz parte também, você erra e você aprende, né? Aí eu quando jogo uma vez, eu não fico tentando melhorar meu score não Eu só vou lá na parte que eu errei Mas olha, legal, foi bem legal, viu gente? É isso mesmo, entre no game, dá uma olhada lá É mais para ajudar mesmo vocês no vocabulário de vocês, tá? Eu vou sempre dando uma olhadinha lá Tinha acho que 50 pessoas do sétimo ano que responderam o game da aula passada Hoje eu fiz um outro game para vocês com o tema dessa aula, tá? No final da aula você pega o link ou o QR Code Já deu um tempo de você se organizar Quero agradecer aos professores e falar que vocês estão pedindo os slides, né? Eles estão em dois lugares Ou lá na sede, ou então aqui no próprio aplicativo Ele está aqui embaixo, tá vendo? Aí eu venho aqui nesse mundinho, é um globo, é um mundo, né? Aperto aqui Aí tem esses três links Se eu não me engano o repositório é o primeiro Tá? Porque eu não enxergo, viu gente? Aí ele vai abrir, ele está dando risada Vai abrir, aí você vai colocar aqui, né? Quais são as aulas Eu acho que é assim, né? Dá para ver? Aqui, opa Para cá Assim Aí aqui você vai colocar a data, bonitinho Qual é a disciplina que você quer E a aula E embaixo tem todos os slides, os vídeos Eu achei aqui mais fácil para achar, tá bom? Quer completar mais alguma coisa, Ed? Não, só para avisar que às vezes Às vezes, às vezes, no chat tem professores que pedem umas dez vezes Para a gente ler, mas É que às vezes a gente passa para a revisão A gente manda para vários departamentos Tem revisão de direitos autorais, de conteúdo Revisão ortográfica Então a gente não tem, às vezes, no dia Para mandar para vocês, gente Aliás, não somos nós que mandamos, tá? Então tenha um pouquinho de paciência aí, por favor É, as aulas, a gente manda as aulas com 15 dias de antecedência da aula E ela passa aí por várias mãos E nesse meio do caminho pode ter algum erro de pontuação Ou a imagem não é grátis E aí ele volta E, por exemplo, no dia da aula, da transmissão ao vivo A gente ainda olha a aula, né? Que às vezes vai lá para o repositório com algum errinho Aí a gente pede para arrumar aquele erro Porque passou despercebido Então, e não somos nós os responsáveis por subir as aulas Mas a gente sempre transmite a solicitação de vocês Mas aqui no repositório eu vejo que antes da aula Pelo menos a nossa aula não estava ali Porque foi aprovada na sexta a minha, né? A sua ainda nem foi, né? Então, geralmente, umas são aprovadas dois dias antes Três dias antes, tá certo? Às vezes está errado, eles tiram para repor de novo, tá bom? Mas não somos nós os responsáveis por isso, tá? Mas a gente sempre transmite a solicitação de vocês, tá ok? Então, vamos agradecer aí aos professores Que estão nos ajudando na aula E o número está cada vez aumentando Eu gosto muito disso Acho isso bem legal Vocês nos ajudando no chat Então, eu quero agradecer aos professores A professora Dinalva A professora Patrícia e a Kátia As duas estão fazendo dobradinha Na aula do sexto e do sétimo ano, viu? A professora Patrícia e a professora Kátia A Maria Cris e a Rosemarie Pedindo para darem respostas completas A Estela explicando o que era cognato A Maria Inês, a Cláudia, a Maria Aparecida, a Daiane Parabenizando-nos o aluno da escola Acho que deve ser Tide Setúbal Tá? Muito bacana Isso é o que a gente quer mesmo Que vocês incentivem Vocês nos ajudem É muito aluno no chat Para a gente ficar vendo E quando vocês fazem isso Vocês nos ajudam muito Alunos Cada dia melhor Vocês, hein? Respostas completas em inglês Tem aluno ainda reclamando Ah, mas eu não sei inglês Mas você já parou para fazer aí um Como é que fala? Uma maratona, né? Já parou aí para maratonar as aulas de inglês? Pode ser também Às vezes maratona Eu pensei que falaram Maratona de seriado também Faz maratona de jogo Maratona de seriado Faz maratona da aula de inglês No centro de mídias Ou põe o seriado O jogo em inglês, né? Tem várias maneiras aí De melhorar, tá bom? Então, o que eu gostaria de agradecer Aos alunos Guilherme, 1375 A Tereza, 1151 O Júlio César A Maria Tereza O Matheus Galvão Caique Olha que nome legal Caique de Amor Sara Castro Esther Alves Vitor Hugo Deram respostas completas I think a tropical cyclone is Aí eles colocaram a respostinha deles A Ana Júlia O Arthur A Maria Eduarda A Adriele A Júlia Pupuli A Isabelle Falaram dos cognatos Muito bacana Acharam todos os cognatos no texto A Isabelle Santos O Luiz Miguel E outros Dando-nos resposta completa Sobre a interpretação de texto Olha, gente Muito bacana Quem ainda tem dúvida, gente A minha sugestão É que vocês façam o Maratona, tá? E a gente vai continuar trabalhando Nós aqui Os professores de vocês Certo? Let's start our class Vamos começar a nossa aula Você lê as habilidades, por favor? For sure Vamos lá Ability 13 Organizar texto em unidade de sentido Dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos Explorando as possibilidades de organização gráfica Suporte e formato do texto 17 Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso 20 Empregar de forma inteligível o vermo modal CAN para descrever habilidades no presente e no passado 23 Reconhecer a variação linguística como a manifestação de formas de pensar e expressar o mundo E as reading strategies são skimming, scanning, cognates and others Muito bem Então vamos fazer uma revisão da aula passada O que nós aprendemos na aula passada? Nós falamos sobre tropical cyclone Fizemos até a experiência do ciclone no pote Que na aula do professor Ed Ele vai mostrar um experimento parecido Então lá, qual era a definição de tropical cyclone? Tropical cyclone is a intense circular storm that originates over warm tropical oceans Ciclone tropical é uma tempestade intensa circular que se origina nos oceanos Ou mornos ou quentes tropicais Isso, nós vimos o texto de Bola Cyclone Que falava sobre o ciclone que aconteceu na Índia e no Paquistão E no final da aula Research about natural disaster Tinha que fazer uma pesquisa sobre desastres naturais Então essa foi uma pequena revisão Agora o diretor vai colocar ali na tela Mas você já tem o caderno do aluno Para quem ainda não foi buscar na escola Aí está o link e o QR Code Para quem ainda não tem o caderno Nós vamos usar o caderno hoje Pode passar o próximo slide O que nós vamos precisar para a nossa aula? Para essa aula nós precisamos Seu caderno do aluno Uma caneta ou um lápis E o seu caderno do aluno do São Paulo faz escola Agora para iniciar a nossa pergunta Para a nossa aula nós temos uma pergunta Qual é a minha pergunta? Do you know how natural disasters happen? Você sabe por que desastres naturais acontecem? Uma boa pergunta Agora o diretor vai colocar ali a nossa parte da nossa resposta De acordo com tudo aquilo que nós aprendemos nesse trimestre Está faltando uma palavrinha ali Então você vai escrever tudo em inglês E ali no finalzinho se você achar um vocabulário Ou uma palavra que define o que é desastre natural Você coloca ali Se não você copia tudo em inglês E o finalzinho você termina em português Então escrevam lá no chat In my opinion Natural disaster happened because of Na minha opinião O desastre natural acontece por quê? Lembra do because of, Ed? Because of Nós estudamos os link words Ali está o link words Então você tem um minutinho Para pôr essa resposta no chat See you later Te vejo daqui a pouco Tchau 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 Respostas bem bacanas, hein, Ed? Tem umas respostas bem criativas também, Antônia Olha só, o Miguel respondeu Because nature is angry at humans Porque a natureza está com raiva dos humanos It's possible Pode ser também, né? A Beatriz respondeu Because of pollution O Felipe In my opinion Natural disasters happen because of everything Acontece por causa de tudo Tem agora E agora vamos ver aqui Tem alguns que estão em português O Rafael respondeu Na minha opinião Desastres naturais acontecem por causa da natureza O Gustavo Brito respondeu In my opinion Natural disasters happen because of human action Legal essa, né? Os desastres naturais acontecem por causa da ação humana João Guilherme respondeu In my opinion Natural disasters happens because of human interference Bem bacana também Acontece por causa da interferência do homem It's possible Mas natural disasters Desastres naturais Como é que o homem vai criar um furacão Não sei Mas é uma resposta que ele Talvez ali a informação no final não esteja correta Mas ele conseguiu responder Ah sim, você criou radicalmente Sim, com certeza Você conseguiu dar uma resposta completa Vamos dar esse crédito para os alunos Tá bom Vamos agora A gente tem a aula inteira para aprender why Temos a aula inteira para aprender por quê, né gente? Então vamos lá para a nossa definição Vamos aqui Colocar aqui o textinho Esse texto Volta aqui de novo para mim, por favor, diretor Que eu vou mostrar para eles Onde está no caderno do aluno Está aqui Esse texto aqui que nós estamos trabalhando Está vendo aqui? Está lá na página Forte for Se você não conseguir acompanhar na tela Porque diz que hoje está travando bastante Você acompanha no seu caderno do aluno Hoje até estou dando mais um tempinho para responder Mas parece que voltou ao normal agora, né? Agora sim Parece que agora está tudo certo Acompanhe aqui Então aqui vai ficar o texto bonitinho para vocês na tela Para vocês acompanharem Então vocês vão dar uma Vamos fazer o skimming Que é a leitura do texto A leitura do título Nós não temos imagem aqui E a fonte E você vai olhar Dá uma olhada E nós vamos responder as nossas perguntas De sempre O diretor vai colocar a próxima pergunta What is the title? Qual é o título? What is it about? Sobre o que é o texto? Não esqueçam Resposta Long answer in English Coloque respostas completas em inglês Que a gente já aprendeu a responder Tá certo? Ok? See you later Eu te vejo daqui a um minuto Você vai ter um minuto para dar a resposta completa Ok? Pega o texto lá do caderno do aluno Tá? O diretor vai pôr o texto primeiro aqui Por favor, diretor Depois ele vai para a pergunta Pode pôr aqui na tela Você vai dar uma olhadinha ali Você só vai fazer o skimming Que é a leitura do título E através da leitura do título Você já vai descobrir qual é o assunto Agora ele vai passar as perguntas E dar um minutinho para você responder Ok? Coloque as duas perguntas juntas no chat Thank you Coloque as duas perguntas Coloque as duas perguntas Olha, estou gostando da participação E aí, Ed? Qual foi a resposta? O Luiz de Camerfé respondeu The title is Do you know why natural disasters happen? A Rafaela Dantes Do you know Primeira Do you know why natural disasters happen? E ela falou que o assunto It's about why natural disasters happen? Muito bem Tá na dúvida de como responder? Dá uma olhadinha lá na resposta do seu colega, né? Se tá na dúvida Mas nós vamos colocar a resposta aqui na tela pra vocês What is the title? Qual é o título? The title is Do you know why natural disasters happen? O título é Você sabe por que os desastres naturais acontecem? What is it about? Sobre o que é? It's about why natural disasters happen? É sobre por que desastres naturais acontecem? Gente, ali Era só pegar o título que já estava ali Pegar o sujeito da pergunta e pôr na resposta Localizar o verbo da pergunta e pôr na resposta E na própria pergunta já tinha o assunto Você sabe por que acontecem os desastres naturais? Então o assunto vai ser o que? Sobre desastres naturais Já dá pra eu ler o meu texto e dizer que eu não sei nada? Dá, Ed? Olha, tem várias estratégias que a gente tá trabalhando aí O bem-mestre inteiro, né, Antônia? Várias, pra você conseguir ler O que nós vamos fazer agora? Nós vamos... A aula passada vocês me disseram que já sabe o que é cognato Então nem vou mais explicar Vocês fizeram o joinha lá falando que já sabiam Então agora Vou dar um minutinho pra vocês escreverem Todos os cognatos Que forem possíveis em um minuto Tá? Então você vai tirar os cognatos Que são as palavras parecidas com o português E você vai escrever lá no chat Ok? See you later Eu te vejo daqui a pouco Eu te vejo daqui a pouco E aí E aí Gente, uma aluneta Escreveu assim no chat Eu não sou boa em inglês Mas aqui a gente não tá falando Que é bom Quem é ruim A gente tá aprendendo E eu só pedi pra vocês Escreverem as palavras Que são parecidas com o português E isso é uma coisa super fácil, né, Ed? Ainda bem, né? Que vocês não sabem inglês Porque a gente tá aqui Pra ensinar pra vocês, né? A gente continua com o nosso emprego, né, Antônia? É, também, né? Então, quais foram as palavras Que eles colocaram, Ed? Olha, Antônia Você esqueceu de falar pra eles Pra colocarem todas as palavras de uma vez? Aí o pessoal começa Natural, 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 natural Não Coloquem todas de uma vez É porque eu repito toda a aula a mesma coisa Então, pra mim já tá claro, né? Que é pra responder tudo junto Mas não adianta Tem que falar toda vez Acabei de levar uma bronca do Ed, gente Tá, eu vou lembrar de falar na próxima Senão eles esquecem Então, eu vou falar quem colocou todas de uma vez Aqui, ó O Felipe Ele colocou natural, erosion, decades Não sei se é Caio Riagão ou Caio Riagão Ou Caio Riagão Respondeu natural, Brazil, erosion O Frederico, natural, disasters O Gustavo, pollution Aí depois teve Caioan, Vitória, natural Yasmin, pollution E tem bastante gente que colocou fenômena também Eu vou pedir pro diretor colocar ali o texto Olha a quantidade de palavras cognatas no texto Todas essas que estão em vermelho É 70% do texto Gente, como é que você não vai entender esse texto? Ainda fala assim Ah, mas eu não sei nada de inglês Não, não precisa saber nada Eu quero que você saiba diferenciar o que é o cognato Olha, na primeira linha eu tenho Natural disasters Induz O que é induz? Induzir Induzir Fenômena Fenômeno Na segunda Erosion Erosão Tornado Tornado Na quarta linha Intensity Intensidade Natural phenomena Fenômeno natural Urbanization Urbanização Process Processo Verified Verificado Parts Parts Include Incluindo, inclusive Eu nem coloquei Brasil, né gente? Porque você não souber o que é Brasil Inapropriate Inapropriado Ocupation Ocupação Areas Áreas Situations Natural disasters Desastres naturais Gente, olha o texto inteiro tinha cognato E ó, fácil de interpretar o texto Né? Então nós vimos aí os cognatos Bonitinho Né? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o scanning Que é a leitura mais detalhada E qual foi a primeira estratégia Que nós usamos? O cognate Os cognatos Para ajudar você Mas agora Você vai fazer as inferências Né? Usar o seu conhecimento de mundo Lembra do que eu falei para vocês Na aula passada? Pega uma palavra da pergunta Vai lá no texto E localiza aquela palavra Por exemplo O diretor vai colocar ali Para mim A pergunta Por favor, diretor Na primeira pergunta Eu tenho natural disasters Ele, se eu não me engano Ele aparece duas vezes no texto Nesse caso Você vai ter que procurar Mais um pouquinho Tem um pouquinho mais de vocabulário Porque ele está perguntando Quais são os desastres naturais? Então eu preciso saber o que é o what Para eu poder localizar essa informação Na segunda Eu até grifei ali The fast urbanization process Você vai procurar aquela expressão The fast urbanization process No texto E ali Naquele parágrafo Vai estar a resposta Ok? Go there Vai lá One minute Um minuto para você responder De resposta completa Viu, gente? Isso E aí E assim ficou pronto. Pronto. Eu estou aqui olhando o que vocês responderam. O que eles responderam, Ed? Tem o pessoal ainda que está respondendo a antiga. Antônio, espera aí um pouquinho. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Então, o Manuel respondeu. Floods, landslides, erosions. Na primeira. A Amanda respondeu. Natural disasters happen because of urbanization. O Arthur, ele respondeu na primeira. Tornadoes, hurricanes and much more. A Isadora. The natural disasters are tornadoes, etc. E a segunda, ela falou. It also happened about global warming. Então, a Isadora e o Gabriel, eles responderam as duas de uma vez. A gente agradece muito quando vocês fazem isso. Então, agora nós vamos para as respostas. Podem pôr o próximo slide. Então, a primeira resposta está na linha 2 e 3 do texto. The natural disasters are floods, landslides, erosions, earthquakes, tornadoes, hurricanes, storms, droughts and others. Então, lá na segunda e na terceira linha do texto estavam essas respostas. A 2, o where. O where, não é? Onde? Onde acontece o processo de urbanização? Então, eu tinha que procurar um lugar. Que lugar que aparecia no texto? O único lugar era Brasil. Certo? Onde que estava isso? Na linha 4 do texto. Já deu um tempo para dar um print, né? Então, acho que já ficou bem claro aí a resposta, né, Ed? Sim. Ok? Agora, esse exercício está na página 45 do caderno do aluno. Está na página 45 do aluno. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos ler as perguntas bonitinho para vocês. Pode pôr na tela, diretor, por favor. Enquanto eu e o Ed, nós lemos, vai dar um tempo aí de você procurar o caderno do aluno ou dar um print. Está certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar T if they are true. Você vai colocar T se for verdadeiro. E F if they are false. E F se a questão for falsa. Está certo? The first, the intensity of the natural phenomena is due to the growth of the city. Faz a tradução? Pode fazer. A intensidade do fenômeno natural é devido ao crescimento das cidades. Ocupação inapropriada de áreas aumenta o risco de desastres naturais. Desastres naturais incluem furacões, terremotos, desmoronamentos e urbanização. The last, a última, the fast urbanization process also happens in Brazil. O processo rápido de urbanização também acontece no Brasil. Bom, nem precisa também de muito conhecimento para saber responder. Precisa de conhecimento de mundo. Você vai lá no texto, dá uma olhadinha aí nas respostas, né? Que estão lá de acordo com o texto. E você vai colocar T se for verdadeiro. E F se for falso. Coloquem todas em uma sequência só para ajudar o professor Ed, tá? E vocês terão um minutinho para vocês responderem isso, ok? Ou não, vou dar dois. Vou ser boazinha nesse aqui. Vou dar dois minutos para vocês responderem aí no texto, tá bom? See you later. Te vejo daqui a pouco. Tchau. 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 Pessoal, vocês já responderam essa lição na escola? Hein, Ed? Será? Eles ficam comentando. Ah, já vi essa aula. Já... O professor já passou essa aula. Ah, então eu vou dar só um minuto agora, porque vocês já estão craques, né? Então, só vou dar um minuto de interação, hein? Se falar que não sabe responder, né, Ed? É, uns falando que tá igual na enquete. Uns falam que tem pouco tempo, outros falam que é muito tempo. Dá uma para agradar todo mundo, né? Bom, quais foram as respostas? Olha só, tá bem diverso. A maioria respondeu que a primeira é true. Então, vamos colocar assim, o Tiago respondeu, true, true, false, true. O Vanderson, true, false, false, true. O Arthur, true, true, false, true. Então, aí a Laura, ela respondeu, one, false, true, true. Three, true, true, four, true. Bom, então vamos verificar as respostas. O diretor vai colocar aí no slide, né? Quais são as respostas aí? O que que é falso e verdadeiro, tá certo? Então, a primeira, a intensidade dos fenômenos naturais acontece pelos crescimentos das cidades. É verdade, né? Tinha até a palavra growth of the cities no texto. A segunda, a ocupação inapropriada das áreas aumenta o risco de desastres naturais. É verdade, tinha a palavra occupation areas lá no texto. E a última, natural disaster, inclui, os desastres naturais incluem o hurricane, earthquake, landslides and urbanization. O que que mostra que é falso? A palavra urbanization. Isso não é um desastre natural. Isso é uma consequência causada pelo homem, tá? Então, por isso que ela é falsa. A última, the fast urbanization process also happens in Brasil. É verdade, né? Então, que o processo de urbanização está sendo, está acontecendo muito rápido no Brasil. Então, essas eram as respostas, tá? Vou pedir para o diretor pôr de novo, para você dar um print aí, para aquele que não respondeu, né? Na escola, tá? Deu um print. Então, agora nós vamos para outro exercício do caderno do aluno. Está na página 45. Vocês terão que completar as lacunas com as palavras que estão ali. Climate, disaster, community, avalanches, hurricane, ok? Vamos ler a pergunta? Vamos lá. Civil defense helps the... A defesa civil ajuda, auxilia ou a... Recover from natural disasters. Se recuperar de desastres naturais. Então, está faltando uma palavrinha ali, você vai colocar. O crescimento populacional é um dos fatores para... Mudanças. Olha, olha a palavra change, hein? Tem uma palavra que cabe ali, né? Que a gente já viu várias vezes, né, Ed? Sim. 3. A... Uma, um... É um exemplo de fenômeno natural... Que pode causar sérios danos. Sério, os prejuízos. 4. Never occurred in Brazil because it doesn't have... It doesn't snow in this country. Lá, 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 lá. Nunca ocorreu no Brasil porque não neva neste país. 5. Intense natural phenomena may cause... Fenômenos naturais intensos podem causar... Tá? Então, você tem aí um minuto para você completar as lacunas, tá? De todas as respostas aí para o professor Ed. 1. Tal palavra. 2. Tal palavra. 3. Tal palavra. Que é para ajudar ele aqui e ele não brigar comigo, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco. Tchau. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Hoje já tem todas as respostas, hein? O que você acha, Ed? Acho que eles estão prestando atenção. Acredito, acredito nos seus alunos, Antônio. Então vamos lá. Quais foram as respostas? Vamos lá. A Kawane e o Carlos, eles responderam, fizeram respostas parecidas. Depois a Cláudia também. A Giovana responderam. Primeira, o Community. Segunda, Climate. Terceira, Hurricane, Avalanches e Disasters. A Maria Eduarda respondeu primeiro a Climate, Community, Disasters, Avalanches e Hurricane. Então agora nós vamos ver as respostas. Você dá um print aí na tela, tá? E para você organizar o seu caderno. Então a primeira era Community. A Defesa Civil auxilia a comunidade a se recuperar de desastres naturais. O crescimento populacional é um dos fatores por mudanças climáticas. A Huracão é um exemplo de fenômeno natural que pode causar sérios danos. A Avalanches nunca aconteceram no Brasil porque não neva neste país. Então, Ed, agora nós não vamos fazer a leitura do texto porque eu vou passar um vídeo. E após esse vídeo, nós vamos fazer a leitura do texto, tá? Então eu vou acreditar em vocês. Eu vou colocar um videozinho para vocês praticarem oralidade. Só que antes do vídeo, você vai ver uns símbolos assim, tá? Ele chama International Phonetic Symbols, tá? Lá no vídeo. Então, por exemplo, nas palavras, ele vai ter esse apóstrofe aqui em cima da palavra. O que simboliza esse apóstrofe? Sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba forte, não é? Por exemplo, K-Fé. Qual é a sílaba forte? Fé. O Fé. Então é uma sílaba tônica. E ele sempre vem precedendo antes, né? Ele vem antes ali da sílaba para mostrar que ali, naquela sílaba, ela é forte na pronúncia. Já que em inglês nós não temos acento, a divisão fonética, a divisão silábica é feita através pelos sons das palavras, tá? Então é um pouco difícil, né, Ed? É, a divisão silábica é feita pela gramática. Pela gramática. E aqui, quando está abaixo da palavra, que se vamos chamar de vírgula, ele é a segunda sílaba forte, a segunda sílaba secundária forte. Quando tem um ponto no meio das palavras, ou até mesmo no meio da palavra, ou entre as palavras, aquilo ali mostra uma divisão silábica, tá certo? E os dois pontos ao lado da vogal, significa que são vogais longas, a pronúncia é longa. Então vocês irão ouvir agora, assistir o vídeo bonitinho, vocês vão prestar atenção no que eu acabei de falar aqui, e vocês vão repetir conforme está passando ali no vídeo. E depois do vídeo, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aquelas palavras ali que você achou mais fácil de pronunciar, tá? Então você volta ali do vídeo e já escreve as palavras que você achou fácil de pronunciar. Ok? See you later, eu te vejo lá. E acredito que vocês vão repetir, tá bom, gente? See you later, eu te vejo daqui a pouco. Acid Rain Acid Rain Avalanche Avalanche Blizzard Blizzard Drizzle 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 Drought 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 Earthquake Earthquake Eruption Eruption Famine Famine Flood 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 Fog Fog Fat んと Fog 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então, quais foram as palavras que eles acharam fácil, Ed? Olha, a Eduarda falou, todas são fáceis de pronunciar. O pessoal gostou mais de fog, acho que é porque, simplesinha. A K1 respondeu drizzle, eruption, famine, flood, flood e fog. Então, aí depois ia a Flávia, acid rain, drizzle, drought, earthquake, eruption, famine, flood e fog. Agora vamos voltar aqui para o flip chart. Então, eu escolhi algumas palavras só para mostrar. Acid rain. Então, aqui, lembra dessa vírgula aqui, que é embaixo da palavra, que é a segunda sílaba secundária? Aqui é a divisão de sílaba. Se eu fosse escrever no meu caderno, aonde que eu ia separar? Eu iria separar aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Por aqui. Aqui é a divisão da palavra mesmo, né? Não são juntas, tá certo? E aqui, ó. Aonde que é a sílaba tônica? É aqui, ó. Acid. Acid rain. Acid rain. A palavra avalante, tá vendo? A sílaba tônica, onde que é? Aqui na primeira. Se eu fosse fazer a divisão silábica no meu caderno, para onde que eu ia fazer, ó? Av. Aí eu ia dividir aqui de novo, né? E aqui fica o avalante, tá certo? Então, sílaba forte, tá? É aonde? É essa daqui, ó. É a primeira, tá bom? Lembra dos dois pontos, que significa que a vogal é mais prolongada, tá ok? Bom, a nossa aula está chegando ao final, né? Nós vamos ali para o final do joguinho que eu vou falar para vocês. Se vocês quiserem jogar, pode copiar o link e colocar lá. E no final da nossa aula, nós temos a avaliação, ok? Have a nice day. See you later. E no final da nossa aula, nós temos a avaliação, ok? E no final da nossa aula, nós temos a avaliação, ok? A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Acesse o aplicativo e estude.